Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, tô chegando com mais um vídeo mostrando as minhas novas aquisições de DVDs. Galera, e tudo isso aqui eu consegui lá no Clube do DVD, que é aquele lugar mágico que fica lá em Uberlândia, que eu tenho falado aqui nos vídeos, em postagens no Facebook. Galera, eu consegui muita coisa rara lá dessa vez, incluindo essa trilogia do Duro de Matar importada, cara. Eu tô muito feliz de ter adquirido isso aqui, e eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês nesse vídeo. Então, galera, antes da gente começar, senta o like sem dó aqui embaixo, por favor, e se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades. Então, pessoal, já que eu comecei falando dessa edição, olha só que sensacional, galera. Vamos começar mostrando todos os detalhes dela. Aqui, pessoal, vem com os três primeiros capítulos da série, e mais um win card, que é um livreto. Olha só que sensacional esse box. É um box lançado aí pela 20th Century Fox. Galera, todos aqui são Digistack, cara. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei completamente apaixonado. Galera, eu paguei um preço baratinho nisso aqui, você encontra essas coisas maravilhosas lá no clube do DVD. Galera, sempre lembrando a todos que eu deixo o endereço deles aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem. Cara, lá você encontra coisa legal demais, cara. DVD, Blu-ray, tem muita coisa lá. Eu sempre indico a vocês, quem for de Uberlândia ou região, sempre visitar lá. Galera, aqui dentro, olha só, veio essa espécie aqui de encarte, né, galera? Um livreto, aqui contendo histórias dos bastidores dos filmes, ó. Cara, eu adoro esses materiais especiais aqui nas edições, pessoal. Isso aqui é um mimo e tanto, apesar de estar em inglês. Tem que treinar o inglês aqui pra poder conferir isso aqui. Olha só, isso aqui vem acomodado dentro desse cartãozinho. E aqui, galera, a grande cereja do bolo tá aqui. Olha as três edições, pessoal. Olha que chique. Vou abrir aqui pra vocês. Tudo em versão Digistack, cara. Olha só que sensacional. Aqui roda aqui no nosso DVD. Eu já testei. Tanto o filme aqui, tanto o filme quanto o disco de extra roda perfeitamente. E claro, pessoal, o filme tem legendas em português, que é o mais importante, né, galera? Olha só, pessoal. Vou tirar os discos pra vocês conferirem as artes internas. Olha só que edição bacana. Cara, quando eu vi isso aqui, eu apaixonei logo de cara, pessoal. Tratei de garantir aqui pra minha coleção. Ah, e os extras também, alguns tem legendas em português também. Aqui a parte de trás, ó, pessoal. Aqui, pessoal, no Duro de Matar 2. Galera, olha só isso aqui. Olha as artes internas. O filme também tem legendas em português. Cara, e a imagem, pessoal. Foi a mesma coisa de estar assistindo um Blu-ray, cara. Eu nunca tinha visto nada parecido. A imagem tá maravilhosa. Sério mesmo. E aqui, pessoal, por fim, o terceiro volume. Olha só que capa sensacional. Galera, e dessa vez, tanto o filme quanto o material extra, mas, claro, isso aqui não me impediria de comprar e de ter essa edição sensacional. Aliás, eu já assisti o Duro de Matar 3. Agora, só de ter essa edição maravilhosa na coleção, eu fico extremamente feliz. É a minha segunda edição importada da coleção. Eu só coleciono DVDs, pessoal. Eu tenho uma coleção pequena, como eu falei no vídeo anterior, das minhas coleções. E agora, essa aqui é a minha segunda edição importada. Juntamente com aquela edição do X-Men que eu mostrei recentemente. Galera, olha só o que eu achei lá também no clube do DVD baratinho. O box do Kill Bill, cara. Os dois filmes do Quentin Tarantino. Eu não tinha essa edição ainda, com essa luvinha maravilhosa. Galera, são edições completas, só com muito material extra, do jeito que a gente gosta, né, pessoal? Eu adoro material especial. E aqui a gente pode assistir os filmes tanto no original em inglês, quanto dublado em português. Olha só como os discos estão acomodados aqui dentro. São dois amareis. Pessoal, olha só isso aqui. Olha a impressão do disco. Esse disco aqui nunca foi usado, cara. Esse disco aqui é completamente novo, cara. Zerado. E aqui ainda vem com esse livreto aqui. Falando de alguns outros itens a ser comercializado. Aqui o volume 2. Uma pena, só que não tem arte interna nesses encargos, que deixaria as coisas... Nossa, cara, bem mais legal. Mas eu estou muito feliz agora de ter esse box do Kill Bill na minha coleção. Galera, eu consegui essa edição aqui do Era Uma Vez no Oeste. O clássico do Sérgio Leone de 68. Galera, eu já tive essa edição. Essa edição é aquela dupla, cara. Fantástica, com dois discos, com muito material extra. Eu já tive essa edição há muito tempo, só que infelizmente eu me desfiz dela. Olha, na verdade, está trocado aqui os discos. O disco 1, na verdade, aqui na frente, pessoal. Vamos tirar aqui, olha. Vamos fazer a troca. Galera, essa edição é muito completa, como eu disse. Isso aqui é uma ópera, pessoal. Um dos filmes mais impressionantes, não só do gênero de Faroeste, mas de todos os tempos. Quem já assistiu esse filme sabe do que eu estou falando. E é um prazer enorme, novamente, ter essa edição maravilhosa na minha coleção. Galera, seguindo em frente, eu consegui mais um filme da Versace Home Video, A Dama das Camelhas, um filme de Mauro Bolonini. Galera, eu não tinha essa edição especial. Acho que eu nunca tinha visto essa edição em alguma loja, por aí. Talvez é uma edição um pouco mais antiga. Mas assim, quando eu vi, pessoal, eu tratei logo de pegar, porque a gente sempre sabe da qualidade da Versace, aqui dos materiais dele. Tenho certeza que eu vou ficar fascinado assistindo essa produção. Galera, ela é estrelada pela Isabelle Harper, tem o Gia Maria Volonté. Galera, e claro, conta com a música do Enio Morricone, cara. Já garante muita emoção aqui nessa edição. E como extra, vem com entrevista com o produtor e vida e obra do diretor. O áudio é 2.0 em francês e italiano. Tudo muito bem legendado e traduzido em português. 110 minutos o filme, pessoal. É um filme colorido, lançado em 1981. Olha só que impressão do disco, galera. Uma arte aqui minimalista, a Dama das Camelhas. E aqui, claro, a Versace sempre nos entrega esse presente aqui, pessoal. Essas artes internas que enchem os olhos. Essas imagens sempre escolhidas a dedo aqui para deixar as edições muito mais bonitas. Galera, se a Dama das Camelhas ganhou várias adaptações ao longo da história do cinema. Mas a Versace trouxe essa adaptação aqui de 1981 para a gente. Galera, olha só as duas raridades que eu encontrei lá no clube do DVD também. Os dois filmes do Incrível Hulk duplo, cara. Olha só, pessoal. Edições duplas. Eu tenho certeza que essas edições são muito raras, cara. Olha só essa edição aqui com Luvinha, pessoal. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter encontrado esse material lá. Eu adoro o Incrível Hulk. E aqui agora eu tenho na minha coleção os dois filmes solo dele. Vou mostrar esse primeiro filme do Wang Lee. Foi lançado em 2003. Um Hulk completamente de computação gráfica. Dividiu lá a opinião dos fãs, da crítica na época. Galera, olha isso aqui. Um disco 1, um disco 2, cara. Um disco 2 só de extra, cara. Eu adoro esses materiais especiais. Aqui um encarte, um livreto falando da lista de Schindler. Galera, olha só o tanto de material extra, pessoal. Olha só, vou colocar bem de pertinho aqui. Vocês podem dar um pause aí no vídeo para vocês conferirem todos os detalhes. Lembrando, pessoal, que a gente pode ver o filme original em inglês e dublado em português. Temos legenda também em inglês e português. É um filme lá de 2003, como eu falei, colorido de 138 minutos. E aqui, pessoal, o filme do Edward Norton, que faz parte do universo da Marvel. Foi lançado em 2008. Olha só, vem nessa luvinha maravilhosa aqui, galera. Edição especial 2 discos. Cara, esse filme aqui, ele passa no Rio de Janeiro, boa parte dele. Esse é um filme muito bom mesmo. Foi uma ótima adaptação do Holt para as telonas. Olha só, o disco 1 e o disco 2. Olha só o vilão, pessoal. Esse filme aqui foi impressionante, mas depois eles mudaram o ator. Olha só, galera. Temos aqui algumas curiosidades nesse livreto aqui. Ou não, eles só estão vendendo alguns produtos da Marvel, pessoal. E quando eu vi também essa edição dupla lá, cara, eu não pensei duas vezes. Eu fiquei muito feliz. Colocar bem de pertinho aqui também para vocês conferirem todos os extras. Olha só que quantidade absurda de extras. Nossa, cara, eu gosto mais disso aqui. E claro, o áudio é em inglês e português. Temos todas as opções para todos os gostos. Se você gosta de ver filme dublado ou no original em inglês. E temos legendas, claro, em inglês e português também. Como eu falei, lançado em 2008. Então agora eu tenho as duas versões do Incrível Hulk para o cinema nessas edições maravilhosas graças ao Clube do DVD. Pessoal, eu deixei essas edições por último porque isso aqui foi um presente, cara. O Mirim lá, que é o capitão lá do Clube do DVD, cara, ele é tão gente boa, cara, que ele me presenteou com esses dois discos só porque ele sabia que eu era São Paulino. E aqui, pessoal, ele mandou esse DVD aqui do Penta. Olha só, galera, eu jamais imaginaria ter uma coisa dessa na coleção apesar de ser São Paulino. Eu adoro o Rogério Senna. Olha só, DVD oficial do Campeonato Brasileiro de 2007. O Penta, tenho certeza que vai ser muito incrível isso aqui. E olha só, pessoal, um box, cara. Um box contendo dois DVDs aqui. Um disco falando só do Hexa. Um documentário sobre o título de 2008. E um documentário aqui de São Paulo Tri. Show de gols dos três títulos brasileiros. Uma edição mais completa ainda. De 2006, 2007 e 2008. Olha só, galera, vem nessa luvinha. Os dois discos aqui nesse formato slim. Vou abrir aqui pra vocês, ó, galera. Olha o interior. Tri. E esse aqui, Hexa. Então, pessoal, já que eu sou São Paulino, isso aqui foi um verdadeiro presente do Mirim pra mim. Eu adorei. Pensa, galera, é um local lá que eu indico demais a todos vocês conhecerem, que for da região aqui de Uberlândia. Galera, porque olha só todas essas preciosidades que eu encontrei. Isso, pessoal, porque eu coleciono só DVD. Pra quem coleciona Blu-ray, cara, lá tem muita coisa também, cara. Vão lá, conheçam o local, tirem suas próprias conclusões, porque vocês não vão se arrepender. Galera, eu fiquei muito feliz com essas aquisições. Eu corri aqui pra fazer um vídeo pra vocês. Se vocês gostaram de conhecer todos esses detalhes, senta o like aqui embaixo, por favor. E se inscreva pra não perder as próximas novidades. Porque tem muita coisa bacana que eu quero mostrar aqui pra vocês ainda. Galera, então, muito obrigado por tudo. E até amanhã no próximo vídeo. E aí